Bang, 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 to apaixonada por você Adoro esse barulho Nossa, esse sabor Brasil Se você ainda não conhece o Bang, você não me acompanha Sem dúvida nenhuma, é a melhor bebida do universo, não tô brincando Olha essa embalagem, eu sinto vontade de provar de tão bonito que é, né? Não é bonito só por fora, é por dentro também É que nem eu, bonito é por fora e por dentro O Instagram tá aqui pra você ir lá conhecer, tem vários sabores de Bang Tenho certeza que vocês vão amar, gente, porque eu amei E ó, eu não amo qualquer coisa não, tá? Eu amo vocês também Então já garante o seu, porque você também merece coisa boa, né, cara? É claro Bora para o vídeo Ai, para Uma vergonha pra nossa família Que desgosto Vai embora, vai na sua casa Vai embora Será que eu nunca vou esquecer isso, filho? Ah, gente, o leite Acho que sim Ah, olha, eu sei que ninguém me perguntou, mas eu estava pensando na Diana, gente Será que ela está bem? Já faz tanto tempo que ela foi embora, na verdade Não quero ver esse nome que ele é de casa, não Toma esse café aí É, gente Abel, eu vou atrás da Diana e você vai vir comigo, tá bom? Seu pai sabe disso? Claro que o meu pai sabe, você acha que o meu pai não ia saber? Pujo É que eu sei, que eu não sei, que eu sei Que merda, hein? Ah, que o Abel vai vir aqui hoje, pai Eu não sabia nada disso, não Ah, mas agora está sabendo, né, pai? Caramba Moço, moço Me dá um pouco de comida Eu não consigo emprego, porque eu estou grávida Obrigada Pode deixar que eu não vou te abandonar, tá, irmã? Oi, irmã, o que você está vendo aí? Não quer nada, gente Deixa eu ver aqui Você não esquece, não Estou entrando, hein? Entra aí, irmão Já está dentro mesmo? Vem cá, vem cá Sumiu Por onde a gente começa? Olha, me falaram que virou a Diana na rua E o plano é a gente ir atrás dela, tá bom? Aham Então foi para isso que ele veio? Pai, esse plano foi todo dele Meu? Vieram aqui para o cantinho para ficar se agarrando Foi, foi para isso, né? É, esse era o plano Não, que plano? Não tem plano nenhum Tem nada Ah, vambora Ai, só consigo pensar nela com o bebê nessa chuva Calma, amor A gente vai achar a sua irmã Diana What? Não sei mais aonde procurar Não vamos desistir Dois meses depois Um gostinho, filha Qual lugar, mais ou menos, você viu ela? Fala para a gente Ah, tá bom É próximo, é próximo daqui É próximo Não, estou falando com o outro aqui A gente vai achar Ah, em Santa Helena A Avenida A Avenida Diana 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 Mi irmã Você está por aí? Meu Deus Diana Eu estou exausta Estão animadinhos, né? Estava onde? Estava procurando a Diana Na rua Na rua? É, é onde ela mora Foi aí o pai da criança Abandonou ela Igual vocês O que a gente fez com a nossa filha? Ela procurou Três anos depois Estou com muita fome Ai, filha Tá bom Tem um biscoitinho aqui Tá? Tá bom Faltei? Esse é o último, tá bom? Senta para comer Mamãe Por que a gente não tem uma casa? A gente vai ter um dia Tá bom, minha filha? Tá bom Eu já estava indo dormir Mas já está bom Eu vou lá ver se é Tchau Boa noite, filha Dorme com Deus Boa noite, mamãe Boa noite Diana Ai, eu não acredito É ela É ela Diana Tchau Sai, tchau, tchau Sai, sai, sai Não, calma Calma Deixa minha mãe cá Calma Não, filha É sua tia Tia? Sim, sua tia Fala com ela Oi, tia Oi, princesa Nossa, você é linda Eu vim tirar vocês daqui, tá? Vamos pra casa Tá muito frio Vamos Ninguém me quer lá Não Porque assim Eu já conversei com todo mundo Já está tudo certo Tá bom? Vamos Vamos pra casa É muito frio Ai, vamos Lá tem casaco Lá tem cama Tá bom? Qual é seu nome? Diane Diane Muito parecido com o da mamãe, né? Dá um beijo, né, titia? Mãe, pai Corre aqui Eu vou surpresa pra vocês Vocês vão amar Eu acho O que foi, menina? Foi Vocês vêm aqui? Eu trouxe elas pra morar com a gente Meu Deus Oi, papai Oi, papai Vai, um, dois, três e... Vai, um, dois, três e... Eu tô querendo ouvir Eu sou que eu tô fazendo você Não quero ouvir mais o seu nome Eu quero ouvir mais o seu nome Eu quero ouvir mais o seu nome Eu quero ouvir mais o seu nome Doa Cara, olha pra cara Cuidado Caraca, para Ai, corre Gente, a comida só tem três dias Vai Desesperada Ai, mãe, você gosta disso? Mas a tia tá me dando comida de cinco dias Na geladeira Vieram pra aqui pro cantinho pra ficar se agarrando? Pera, paquita, paquita Fala Não, não, gente Eu não te pensei Vai Eu não sabia que ela tava na rua Não tá na cara do cara? Qual é a mesma? Qual é o teste que eu esqueci? Eu já ia lembrar já Eu não sabia que ela tava na rua Não tá na cara do cara? Caramba O que a gente fez com a nossa filha? Tudo Oi tia Oi tia Oi tia Vai, vai, vai O lixo tá chorando, vai, nariz abre, abre o nariz Meu Deus, achei cara de bom Nem chorei O que é isso Brasil? Ai para Tchau 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 Tchau